A Cidade das Flores e da Dança completa hoje 168 anos, um dia de festa para quem nasceu ou adotou o Joinville para viver como eu. O Balanço Geral de hoje é especial em comemoração ao aniversário. E vamos ao vivo conversar com a Sabrina Aguiar, que durante todo o Balanço Geral vai trazer as informações para a gente. Boa tarde para você, Sabrina. Hoje, então, tem desfile aí na programação do aniversário de Joinville. É isso? Boa tarde. Boa tarde. Parabéns, Joinville, a todos os joinvilenses e todos os que amam essa cidade, como você falou, os que adotaram, os que aqui nasceram. O amor declarado, então, a partir das 5 horas da tarde com um desfile cívico. É um grande ponto alto de toda a programação, né, em relação às atividades, às programações de aniversário da maior cidade do estado. O que a gente acompanha agora aqui é como estão os preparativos. Gradiamento para poder receber bem o público, para o desfile acontecer de forma organizada já está colocado. Vocês estão observando aí que os carros ainda estão passando, mas é por mais algum tempo, porque a partir das 2 horas da tarde, os agentes de trânsito vão estar informando os motoristas de que haverá alteração de trânsito no entorno. A gente está falando ali Rua Itaiópolis, ruas próximas aqui a esse trecho da Avenida Beira Rio. E aí, a partir das 3 horas da tarde, o trânsito vai estar fechado no entorno do Centro Eventos. Para que todos os grupos possam vir, a gente está falando de 71 grupos que vão passar pela Avenida Beira Rio. Da área de segurança pública, diferentes grupos, associações que se inscreveram previamente no site da Prefeitura de Joinville e vão, então, apresentar uma belíssima apresentação aqui para quem estiver acompanhando. A expectativa, contando aí com o número de grupos, de pessoas participantes e o público, é de cerca de 20 mil pessoas. Você falou a cidade das flores, das bicicletas, Elber, temos também a cidade da chuva, que hoje, não, 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 o sol brilha, está calor. Joinville, que também é famosa pelo seu tempo abafado, está bem calor. O que é bom, né? O tempo está muito bom, com poucas nuvens, então vai chegar aí para um bom desfile para todo mundo poder acompanhar. Falando ainda da programação, ontem teve um momento muito especial aqui para a maior cidade do estado, viu? O Carlos, doutor Carlos Adalto, foi homenageado no Teatro Juarez Baixado e uma solenidade que marcou muito pelas contribuições culturais dele para Joinville. Só para a gente saber um pouquinho mais, além de escritor, ele é ex-presidente e membro da Academia Joinvilense de Letras. Muitos serviços, muitos trabalhos prestados pela cultura de Joinville e isso foi lembrado a todo momento durante a homenagem. Durante o discurso, né? Depois de receber a medalha de mérito aqui de Joinville, da medalha Dona Francisca, ele fez questão de falar dos desafios. O quanto a cultura precisa de incentivo, de apoio, para poder cada vez mais se desenvolver na cidade. Falando um pouquinho do Charlo, como ele é conhecido também, aqui na Avenida Beira Rio tem uma ponte que liga do Centro Eventos até o Fórum da cidade, que homenageia, então, o grande doutor Carlos Adalto, que ontem no Teatro Juarez Machado recebeu sua homenagem. A gente continua por aqui para mostrar mais um pouquinho, então, do trânsito que, nesse momento, flui tranquilamente na Avenida Beira Rio, para logo mais, a partir das 5 horas da tarde, desfile cívico. E eu reforço, a partir das 3 horas da tarde, trânsito interrompido para os veículos no entorno e aí, às 7 da noite, é que será liberado.